Eia, eia, a sua vida, eia, eia, a sua beleza, eia, eia, a sua beleza, eia, eia, a sua vida, eia, eia, a sua beleza, 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 eia, E a, 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 a beleza Oh, menino, boa vida, boa vida Oh, xiradindi, que seu tempo se desce e te amai, 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 amai Eia, eia, essa vida, eia, eia, essa beleza Eia, eia, gusto cheira, eia, gusta antiga terra Eia, eia, essa vida, eia, eia, essa beleza Eia, eia, gusto cheira, eia, gusta antiga terra E gusta antiga terra Oh, menino, boa vida, boa vida Oh, xiradindi, que se o tempo se desce e te amai Amai, 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 amai Eia, eia, essa vida, eia, eia, essa beleza Eia, eia, nos projeira, nos da antiga terra Eia, eia, essa vida, eia, eia, essa beleza Eia, eia, nos projeira, nos da antiga terra E nos da antiga terra Oh, menino, bona vida, bona vida Oh, xiradindi, que se o tempo se desce e te amai Amai, e amai, e amai, e amai Eia, eia, essa vida, eia, eia, essa beleza Eia, eia, gusto, cheira, nos da antiga terra Eia, eia, essa vida, eia, eia, essa beleza Eia, eia, gusto, cheira, nos da antiga terra Libera essa anima Dona, doni a base, gusta, derra, e poi imparai Eia, 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 essa vida, eia, 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 sa belleza Eia, 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 gusto, cheira, eia, 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 Eita, 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 e Eia, eia, custo gênero, custo antiga verra